Pelo que nós recebemos aqui, sendo o voto do tribunal que julga as contas dos executivos, quem somos nós para ir ao contrário? Para isso que o tribunal de contas existe e é para isso que ele está lá, para julgar o que é feito tanto no executivo quanto no legislativo. É isso.